A gente recebe aqui na Record News o governador Ronaldo Caiado de Goiás. Ele que é professor e médico, foi senador, deputado federal por cinco mandatos, eleito e reeleito também pelo Estado. Para falar sobre educação, segurança pública e também os planos para o futuro. Governador, uma ótima tarde, é um prazer recebê-lo aqui nos estúdios da Record News. Boa tarde, Rafael, e a todos que nos assistem aí pela Record News. Oportunidade ímpar por conversarmos um pouco de temas tão relevantes quanto esses aí pautados. Sem sombra de dúvida, governador. E eu quero justamente começar a nossa conversa falando sobre os índices da educação. Nós acompanhamos o índice de desenvolvimento da educação básica, que é o IDEB 2023. E é um panorama muito importante quando nós olhamos nesse momento os acertos e aquilo que não foi realizado de uma maneira muito eficiente. O próprio ministro da Educação, Camilo Santana, falou sobre isso. Só que quando nós olhamos para os números que foram divulgados de Goiás, nós temos uma pontuação na métrica do IDEB de 4,8. Isso não é só a meta, mas é acima da meta. E isso leva o Estado, governador, para o topo do ranking da educação. Qual foi a receita que o senhor, o seu gabinete, a política para a educação, adotada ali para ser tão diferente do restante do país? Rafael, desde que eu assumi o governo, eu tinha um compromisso muito forte, porque eu não acredito em nada que possa levar ao Brasil o desenvolvimento se nós não tivermos uma educação de qualidade. Então, eu diretamente, como governador e com a minha secretária de Educação, a Fátima Gavioli, nós fomos atuando em todos os detalhes na educação, certo? O que eu disse a todos os pais de famílias no Estado de Goiás é o seguinte, olha, eu quero fazer um compromisso com vocês. Eu não vou pedir um real de vocês, do orçamento de vocês, para eu poder educar seus filhos. Vocês não vão gastar nenhum real. O que eu quero é que vocês, por favor, coloquem seus filhos e deem uma atenção para que eles realmente se dediquem à educação. Ou seja, a estrutura toda de colégios destruídas, sem uma base de apoio aos estudantes, sem uniformes, sem o mínimo apoio em termos de laboratório de física, química, biologia, robótica, informática, não se tinha material escolar, não tinha área de esporte, não tinha alimentação correta, tudo isso chamado turno da fome. Enfim, pessoas que tinham aula debaixo da sombra da mangueira, porque não tinha ambiente para ficar dentro de uma escola que tinha mais de 40 graus de temperatura. Tudo isso era uma realidade que eu recebi. Isto aí, nós investimos mais de 7,5 bilhões de reais na educação e fomos consolidando esse processo de forma conjunta, cuidando também para que a criança se sentisse motivada. Então, hoje, a criança, os meus alunos todos, são todos uniformizados, de tênis, meia, toda mochila, todo o material didático, Chromebook no 9º ano, também no ensino médio. Tudo aquilo também para não ter uma evasão escolar. Nós implantamos o que o governo federal copiou de nós agora, desde 2021, a Bolsa Estudo, para que o aluno que tem a presença e nota, ele receba 5 bilhões de reais todo mês. Isso vai sendo mantido de acordo com a performance dele no colégio. E nós fomos motivando também os professores, professoras, promovendo cursos, fazendo o intercâmbio também com vários institutos no Brasil para buscar o que existia de mais sofisticado para que a gente avançasse nessa educação e numa atenção diária, ou seja, cuidando ali da educação diariamente, mesmo de forma artesanal, caso a caso, colégio, colégio, município a município, criando uma mudança constitucional, que nós passamos também a montar toda a grade curricular dos alunos do ensino da época dos... ou seja, sobre a responsabilidade dos municípios, ou seja, começamos a cuidar da alfabetização na idade certa, ou seja, o aluno, desde o segundo ano já do ensino fundamental, já poder saber ler, escrever e, às vezes, interpretar aquilo com maior capacidade da interpretação da língua portuguesa. Então, isso tudo foi um trabalho artesanal, caso a caso, cidade a cidade, motivando os concursos para que nós tivéssemos os colégios melhores, dando apoio aos colégios que não desenvolveram bem, troca de diretores. Isso tudo foi fazendo com que todas as pessoas se sentissem respeitadas e nós tivéssemos essa meta. Porque eu não acredito, as pessoas falam, qual é a política econômica do país abrir? Tudo bem, tudo isso é importante, mas se você não tiver educação, não adianta. Mas eu sei que é uma colheita a longo prazo, você não vai receber aquilo de imediato. Então, Rafael, o que nós estamos fazendo é um Estado de Goiás que, nos próximos 10, 15 anos, nós vamos ter uma mudança do Índice de Desenvolvimento Humano, jamais visto. Nós vamos ter um IDH alto. Nós vamos ter uma renda per capita também aumentando, qualificando esses jovens que não tinham antes, que eram analfabetos funcionais, analfabetos digitais, que não tinham essa empolgação com a educação. Então, isso é transmitido por mim como governador. Eu me faço presente junto com as professoras, os alunos, o secretário, para que isso seja uma política de governo, bem clara. Eu não posso admitir que o Estado de Goiás não seja uma referência do Brasil. E lutei por isso muito. E, graças a Deus, como você colocou, nós surpreendemos também. Eles sabiam que nós estávamos ali naquela disputa, disputando o primeiro lugar. E chegamos aí e tivemos o primeiro lugar da nota do ensino básico, do ensino médio, desculpa, e também o índice de profissionalização também no ensino médio. Nós empatamos com o Espírito Santo, mas em primeiro lugar também. Então, veja bem, nós estamos cuidando tanto da qualificação dele na educação, como na profissionalização também, como alternativa no ensino médio. Então, são dois parâmetros importantíssimos para nós. Governador, tem um outro ponto que é super importante. Eu vou usar esse termo que o senhor trouxe e que ele é muito debatido em todas as unidades da federação, que é evasão escolar. Isso é um pânico. Da última vez que eu conversei com o senhor aqui, durante a nossa programação, os índices da criminalidade no seu estado, eles despencam. Nós olhamos os dados que vêm da Secretaria de Segurança Pública, acima da casa de 80%. É uma diferença muito gritante. Eu queria verificar se o senhor analisa essa resposta, essa queda do índice de criminalidade, justamente com esses alunos mais educados, porque eles não saem da escola, ali eles permanecem. E quanto mais tempo eles passam ali, recebendo a atenção do professor, fazendo as suas tarefas, menos são os... Olhamos a quantidade de oportunidades para que eles se tornem os faccionados. Não há tempo para que eles sejam coletados pela organização criminosa, eles permanecem dentro dos colégios. Isso aí sempre foi uma preocupação. No momento que eu assumi o governo, eles assassinaram professores na região do entorno de Brasília, cidades do estado de Goiás, que eram as mais violentas do país. Entre as 100, Goiás tinha seis cidades das mais violentas nessa classificação. E aí o que ocorria? Aquilo que você está dizendo, ou seja, as pessoas, elas não tinham uma qualificação de educação. Os colégios eram utilizados para que os estudantes levassem ali, para a hora do recreio, a droga, certo? E se aquele professor ou diretor denunciasse, aquele professor era ameaçado. Tivemos dois casos de assassinato de professores, na cidade de Valparaíso, na cidade de Águas Lindas, de Goiás. Tava tamanha a ousadia do crime, que controlavam tudo aquilo. E outra coisa que é importante, as pessoas, os jovens que já estavam cooptados pelo crime, esses jovens normalmente tinham um poder financeiro, que recebiam pelo crime que praticavam. Então, eles sempre eram os que chegavam no colégio de moto, mais bem vestidos, com relógio da moda, e, de repente, ao invés de você ter a referência de um aluno que estuda, você tinha a referência naquilo que chegava mais bem vestido, com a moto da moda, a roupa da moda, essas coisas todas. Então, estudo é a percepção que a gente tem. E esse momento em que eu cheguei, eu disse, a partir de hoje, todos os alunos vão se vestir da mesma maneira. Eu garanto o padrão de qualidade nos uniformes. Todos vão se vestir uniformizado. A diferença de um para o outro vai ser na nota. E ali eu aumentei a grade, eu aumentei o número de horas de português e matemática, certo? E ampliei cada vez as escolas nossas de tempo integral, como também os colégios militares. Não estou desfazendo aqui das escolas de tempo regular. Elas também têm índices altíssimos que nós obtivemos também. Mas o importante foi, isso que você está dizendo, tirar de dentro da escola a perspectiva de que o aluno que vai ter a chance de vencer na vida é aquele que está na droga. Então, essa é perfeitamente. E a partir daí, dizer o seguinte, olha, se você for continuar na educação, eu vou lhe manter também com todo esse material, que eu disse ao pai, você não vai gastar um real do seu orçamento para educar seu filho. O Estado vai assumir a educação do seu filho. A parte de levar as informações do seu filho. Agora, o que eu preciso neste momento também é de fazer com que a droga, o faccionado, o crime, seja também duramente combatido, para que isso não seja perspectiva de futuro do nosso jogo. Então, não adianta nada você elevar esse nível da educação se você não tiver uma política de segurança pública, que o professor, que os alunos vão para a classe tranquilo, circulando a pé na bicicleta, tranquilo, chegando ali e não sendo incomodado, seja o que habita a cidade, o comerciante, o empresário, o cidadão que trabalha, que vai para o ponto de onde não tem celular roubado, que não é agredido quando vai para a sua própria casa, quando sai no fim de semana. Então, essa política aí é uma outra sustentação dentro da prioridade do governo, que nós agimos com muito, formando pessoas na área da inteligência, batalhões especializados na área, quem é o comando do roubo de celular, quem é o comando na droga, quem é o comando de roubo de cargas, quem é que é o comando de roubo de gado, quem é que é o comando de roubo de combustíveis. Então, eles todos, eles estão também ramificados em várias áreas. E aí, a inteligência do Estado, também, junto com a inteligência da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, nós ampliamos e criamos batalhões específicos para poder fazer esse combate seletivo e com muito preparo das nossas tropas para nós chegarmos a percentuais hoje que são invejáveis no mundo. Ou seja, países da OCDE, tem países que não têm esse nível de segurança pública que você tem no Estado de Goiás. No Estado de Goiás, você circula em qualquer rua, qualquer cidade, qualquer hora da madrugada, do dia, da noite, você anda, está certo, o celular falando sua vida tranquila, você vai para o seu ponto de ônibus, você levanta de madrugada, você vai fazer sua feira, você monta a sua feira. Enfim, a pessoa vive no setor rural, não é assaltada, a pessoa transita no Estado e ele sabe que ele está protegido. Isso fez com que a economia viesse, com que a educação não sofresse essas ameaças do narcotráfico, como os tendo como sequestrados, jovens que são verdadeiramente sequestrados pela droga, ficam dependentes, então, são utilizados por ele. Então, são dois fatores que um se completa e agora os jovens querem o quê? vão ter meta, é meta na discussão hoje de provas de matemática, de português, como também de robótica, essas competições salutares, no esporte, em várias variedades, isso transformou a educação de Goiás e hoje eu recebo depoimentos de mães que falam, ó, governador, o meu filho agora quer morar no colégio. Então, a alimentação, eu aumentei o valor dela 300%, tá certo? A qualidade da alimentação, o acompanhamento psicológico daqueles jovens, também com os professores preparados para aquilo, tá certo? Então, a educação, ela tem como meta educar mesmo, não é braço político de ninguém. Ela é um braço de educar e qualificar as pessoas. Governador, daqui a pouco eu quero falar com o senhor sobre as queimadas, nós vimos nesse final de semana um cenário muito delicado. Mas antes, a nossa conversa aqui até esse momento, nós falamos sobre educação, que é um pilar super importante, não só para o estado do senhor, mas para todos os outros. Falamos também da importância que tem a segurança pública. Quando a gente olha para os índices que são muito bons e alcançados pela sua gestão, nós verificamos que isso é uma luta de todos os outros estados. Eu queria saber se o senhor tem a intenção, no futuro próximo, entrar numa corrida presidencial. O senhor já participou, isso aconteceu em 1989, ao lado do atual presidente Lula, quando ele também participa pela primeira vez, de usar esses acertos, que foram realizados no seu estado, mas num plano nacional. Essa é uma ideia que o senhor já trabalha? Sim, trabalho. Com toda firmeza, dizer a você que é um objetivo que tem na minha vida, neste momento, como você citou, cinco mandatos de deputado, um mandato de senador, o segundo mandato meu de governador de estado. Eu realmente já tenho aí o apoio do meu partido, está certo? Para que eu coloque meu nome como pré-candidato, eu tenho andado o Brasil, tenho discutido essas matérias. Acho que eu acumulo uma experiência que não acumula, não é a experiência do achismo, ah, eu acho, eu acho. Não, eu tenho que apresentar, tenho que dizer como é que se faz política com dignidade, com altivez, com credibilidade moral, com independência moral para governar, está certo? Então, eu acumulei aquilo que numa vida pública de quase 40 anos, eu tramitei em todos esses níveis da política nacional e nunca desrespeitei o voto no eleitor, eu nunca me viro envolvido em bandalheira, negociata. Então, eu me coloco, sim, como pré-candidato a presidente da República em 2026, está certo? Vou buscar espaço para poder, porque acho que o que se precisa no Brasil é exatamente de um governante que saiba exercer a função da presidência, que tem a noção da liturgia do cargo, que tem a noção da importância do cargo, da dimensão do cargo, do que é ser presidente de um país como o Brasil e saiba exercê-lo, não é? Então, você vê que dentro do nosso Estado, esse é o Estado mais bem avaliado do país, em todas as pesquisas que foram feitas até hoje, nós atingimos um nível de aprovação de 86%, não foi brincando, foi com austeridade, com respeito ao dinheiro público, com transparência, com utilização correta, que o cidadão se sente respeitado e vê o crescimento hoje do Estado. Quer dizer, este é um modelo que se implantado nacionalmente com a educação de qualidade, uma segurança pública, onde você tem o respeito ao cidadão, porque eu lhe pergunto, onde é que você tem Estado democrático de direito se existe bairros na sua cidade que você não pode entrar sem pedir autorização ou faccionado? Isso não existe em Goiás. Isso não existe. Não tem nem bairro, não tem nem rua, não tem nem um metro que bandido manda no Estado de Goiás. Essa é a máxima minha. Bandido em Goiás não se cria. Ou ele muda de profissão ou muda de Goiás. Então, essa sempre foi a meta minha desde o meu primeiro dia de governo. E estava certo que Goiás cresceu economicamente na educação, na melhoria dos programas sociais, porque nós demos conta de combater a criminalidade. Então, eu posso dizer que meu nome, sim, está colocado pelo partido, vou debater Brasil, vou levar as experiências que eu acumulo hoje, e também com a experiência de parlamentar que tem, e de poder, no executivo também, ter levado o Estado de Goiás a esse patamar. Então, meu nome será levado pelo partido. E se Deus quiser, vamos para um grande debate nacional, e aí a população vai decidir em 2026. Sim. Governador, agora sim, quero falar sobre as queimadas. Eu acompanho a sua agenda essa semana. O senhor se reuniu com equipes técnicas do Estado para verificar, principalmente, a região centro-sul do Estado de Goiás, de acordo com o Serviço Estadual de Meteorologia. Essa região, ela foi muito afetada. Ali, o trabalho dos bombeiros foi um trabalho muito intenso, inclusive, para tentar ajudar, na medida do possível, o máximo, os produtores. Quando nós olhamos para essa pastagem, essas áreas, principalmente, o Estado como Goiás, que tem uma alta produção de grãos, e também para as pessoas que vivem próximos aos locais onde os incêndios aconteceram. Que tipo de política que o senhor conseguiu aplicar até agora para evitar que isso continue acontecendo? Bom, você sabe que nós temos ainda uma previsão de uma seca dura até final do mês de outubro. Imagine bem, nós temos todo o mês de setembro, o mês de outubro pela frente. Você viu que o fogo, ele tem proporções devastadoras. Em poucas horas, ele destrói ali, não só plantações canaviais, como também cercas, pastos, mata, fauna, flora, animais que estão ali, e a pecuária também vai sendo levada junto. Em muitos casos, você tem também pessoas que, naquele afã de querer cercar aquele fogo também, ficam ali intoxicados com a fumaça, desmaiam, morrem. Então, quer dizer, a consequência é muito grave. A destruição é enorme. Aquilo traz um prejuízo. Você é uma terra queimada, até você recuperar aquela terra para tornar-se apta novamente a você fazer o plantio nela. É um prejuízo generalizado. Corpos de animais ali, extinguidos, ali naquelas queimadas, está certo? Tudo aquilo, reservas ambientais, todas elas invadidas e totalmente destruídas. E a recuperação disso é muito lento, é muito devagar. Então, a prioridade que nós temos e o porquê da nossa reunião, ela foi com todo o corpo do secretariado e corpo técnico do governo, mas foi também com a Federação da Agricultura, com os sindicatos rurais, com as cooperativas, com os usineiros, para que todos nós nos envolvêssemos nessa responsabilidade. Mas tem um segundo fato que é relevante. Ora, você ter um incêndio por acidente, nós temos. Olha, caiu um fio de uma rede elétrica, provocou um incêndio. Olha, a pessoa, às vezes, estava varrendo o quintal, resolveu botar fogo ali naquele lixo, naquele lixo ali, o vento jogou aquela coisa. Então, você tem situações que não são intencionais. São acidentes que provocaram incêndios. Mas o que foi detectado e já foram presas pessoas, tanto em Goiás quanto aqui em São Paulo, é um incêndio criminoso. A pessoa vai lá especificamente para incendiar aquela área. Então, ele tem todo um mecanismo de colocar a vela, que aí ele pode sair do local, que aí quando a vela vier aquele ponto que vai começar a queimar aquela área toda. Então, eles se preparam para praticar o crime que vai comprometer a economia do Estado, o emprego do Estado, a destruição do meio ambiente e, além do mais, algumas pessoas que são acometidas também pelo fogo. E aquilo que você colocou, a fumaça que tornou o aeroporto de Goiânia, por dois dias, sem ter condições de operar. Mas este prejuízo ainda das pessoas não saberem o que fazer. Diante deste fato, separando um fato, que é o acidente, e o fato que é o criminoso, eu encaminhei ontem à Assembleia Legislativa e um projeto de lei, aonde quando caracteriza o incêndio criminoso, eu, me utilizando de uma prerrogativa da Constituição brasileira, que diz que no artigo 24, o Estado tem o direito concorrente de legislar, eu encaminhei à Assembleia Legislativa um projeto de lei, que dentro da parte de incêndio, eu incluí a parte do incêndio criminoso, com a justificativa que já fiz o decreto de emergência no meu Estado. Então, eu estou em estado de emergência. Então, ainda tem mais 60 dias de risco altíssimo. Sim. Então, eu determinei que, neste período aqui agora, neste caso de urgência urgentíssima, o cidadão, tendo praticado o crime, ele, feito o incêndio intencional, ele será preso com a pena de 4 a 7 anos, e aí, ele também, se alguém morreu, na tentativa de apagar o fogo, aí vai ser uma pena de 8 a 10 anos. Certo? E, neste momento, qual é o ponto mais relevante do projeto? É que esse crime é inafiançável. Então, o cidadão não pode chegar lá hoje. Ele é preso, você leva o cidadão lá, na cadeia, ele simplesmente é autuado como crime ambiental, e vai embora para casa. Então, agora não. Em Goiás, se a Assembleia aprovar esse projeto, essa semana, eu quero sancioná-lo imediatamente, semana que vem, e, a partir daí, o cidadão cometeu o crime e, no estado de Goiás, está certo? Ele vai ser preso e ele vai ser preso por 4 a 7 anos, de acordo com o julgamento, e é inafiançável. Ou seja, ele vai esperar o julgamento e vai ter a sentença final preso. Certo? E se cometeu e se atingiu a vida de alguém, essa prisão será por 10 anos e aí também todos eles inafiançáveis. Aí vem alguns juristas dizendo, olha, quando se trata de pena, isso é uma prerrogativa do governo federal. O que nós estamos discutindo é uma situação emergencial. Essa situação não existe, caracterizada, está certo, na legislação brasileira. Eu não posso, simplesmente, responder para 7 milhões de goianos, está certo? Olha, sinto muito, nós vamos ficar aqui na mão de criminosos que vão se achar no direito de atear fogo no Estado todo. E a única coisa que vai fazer é levá-lo na delegacia, vai autuá-lo como crime ambiental e ele vai embora para casa e estimular outros a botarem fogo também. Então, no Estado de Goiás, eu sancionando a lei espero semana que vem, a partir daí, todo cidadão preso com crime intencional de foco de incêndio, ele será preso, retido e será inafiançável e se aí quiserem discutir isso no Supremo Tribunal que discuta no Supremo Tribunal. Mas em Goiás, eu como governador do Estado, eu tenho que proteger o meu Estado e a população que lá vive. E como tal, é prerrogativa minha em caráter de urgência, urgentíssima, tomar medidas para poder dar segurança à minha população. Governador, o tempo passou voando. Eu queria agradecer o seu tempo, a disponibilidade para vir aqui conversar conosco. A gente conseguiu falar de educação, segurança pública, combate a incêndio e até planos para futuro. Mais uma vez, em nome de todos nós, muito obrigado por achar um tempo na agenda e vir aqui conversar com a gente. Seja sempre muito bem-vindo. Muito obrigado, Rafael, oportunidade ímpar e espero mais vezes a gente poder fazer esse bate-papo tão descontraído e tão bom, tocando sobre tantos temas relevantes aí, não só de Goiás, mas que são temas nacionais. Sem dúvida.